O magnífico tá no baile, DJGP, tu tem que respeitar, hein? DJGP, DJGP, DJGP na ZL No mundo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Ela no cima da mesa, acompanhada O magnífico, ela só apaixona, apaixonado por você, meu bonitinho, só Adoração, cachorro, adoração Adoração, cachorro, adoração Amém, 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 am Pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Ela, você, nossa mesa Acompanhada E se for as patas Estou apaixonado Por você, meu bebe, te abraçado Bate, coração, cachorro Bate, coração Bate, coração, cachorro Bate, coração Bate, coração, cachorro Bate, coração, cachorro G.G.P. na ZL